Na Rádio Legal, Momento Cultural. Algumas piadas com Barnabé. Eu mineirinho. Mineirinho arrumou uma namorada na roça, então todo domingo ele ia lá. O primeiro domingo ele foi namorar, eles tinham um banco assim debaixo de uma paineira, uma sombra gostosa lá na roça, aí ele sentado numa ponta, a moça na outra. No segundo domingo os dois já estavam juntinhos, coladinhos com o outro. No terceiro domingo já estava pegando na mão. No quarto domingo a velha mãe da moça saiu na janela, os dois pareciam um só, estava aquele amasso. Aí a velha falou, deixa eu apartar logo os dois, porque senão é perigoso, esse mineiro aí é muito assanhado. Aí fritou uns bolinhos correndo, fez um café e falou para a moça, Maria, traz o rapaz aqui para tomar café e comer bolinho. Aí eles foram para dentro. Aí sentaram na mesa, o mineirinho já juntou um bolinho com a mão, na primeira dentada ele falou, é desse que eu gosto, esse bolinho de bacaiá é uma delícia. A velha falou, vai lá, vai essa mão mineiro, esse bolinho é só de batata. Certa vez eu fui num casamento de um amigo, o João Roxo, e ele casou com uma moça que chamava Maria do Rego. E como a mulher tem que assinar o sobrenome do marido, ela passou a chamar Maria do Rego Roxo. Uma turma de baiano tomando banho numa represa e pulando lá de cima. Quando eles olham, um baiano se afogando. Socorro! Gute, 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 gute. Um falou, nossa, Raimundo vai morrer, oi! Já pulou uns oito lá, juntaram o baiano pro cabelo, arrastaram o baiano, já tinha engolido uns vinte litros de água. Aquele barrigão. Aí deitaram o baiano na beira da represa, aperta, aperta a barriga que sai água nada. Aí um outro baiano falou, deixe pra mim que eu vou salvar Raimundo. O outro falou, Kuma, eu vou chupar água pela boca dele, com a minha boca, é um outro lugar que tem pra sair, no outro lugar eu não ponho a minha. E já abaixou boca com boca e... Primeiro agorpado, um litro. Jogou pra lá. Dois litros. Quarenta minutos tirando água e a barriga do baiano da mesma altura. Aí tinha um menininho perto dele, escutucou no baiano e falou, moço, se o senhor não tirar o bumbum dele dentro da água, vai secar a represa. Ah, e o fiscal do Ibama foi visitar o pessoal na roça. Vê se não tava tendo caça, né? Porque sabe que é proibido. Pra botar alguma multa por lá. Aí chegou, onde morava lá, um pessoal bateu o parma, saiu o véio e o filho. Ô, bom dia, bom dia, vamos chegar. Só que eles não sabiam que o homem era o fiscal. Aí o fiscal olhou, não viu o chiqueiro de porco, não viu galinha pro terreiro, falou, ih, esse povo aqui ou não come carne, ou anda caçando bicho. Aí falou pro homem, escuta, vocês não gostam de carne? Eu não tô vendo chiqueiro de porco, não tô vendo galinha por aqui. Aí o véio falou, não, nós gostamos, nós comemos carne de bicho. O fiscal pensou, ih, aqui vai dar uma morte das boas. Mas, vocês caçam com o quê? Peraí, o feio, vai lá, traz as espingardas pro homem, ver com o que nós caçamos. Aí o moço entrou lá pra dentro, veio com uma abraçada de espingarda, é, cartucheira de dois canos, e botou ali. O fiscal falou, mas isso aí não é prova, ou tem que ter o couro do bicho. É, escuta, e o couro dos bichos? O que vocês fazem? Ah, nós queima, e consome, nós guarda as cabeças dos bichos, pra troféu. Feio? Vai lá e traz a cabeça dos bichos, pro homem ver. Aí o moço foi lá, e trouvei com a cabeça de onça, pintada e pôs ali. Voltou lá, voltou com a cabeça de tamanduá. Voltou lá, veio com a cabeça de, 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 de paca, e foi encarreando cabeça de bicho. Aí o fiscal falou, escuta, e nunca apareceu por aqui um fiscal do Ibama? O véio falou, feio? Vai lá e traz a cabeça do homem pra ele ver. E lá na nossa terra uma vez, o meu primo chegou em mim e falou, Barnabé, hoje lá na fazenda do Quitério, vai ter o baile do beijo. Eu falei, o quê? Ele falou, é. Eu falei, que jeito? Ele falou, você pode ir, leva um presente lá pro dono da casa, e você pode entrar no barracão, e dançar à vontade. E cada moça que você dançar, você pode dar um beijo na boca dela. Eu falei, você tá brincando. Ele falou, não, é verdade. É. Eu nunca tinha beijado. Ah, alô, tem uma carrocinha de abóbora, eu falei, eu vou levar bastante pra mim, dançar bastante. Cheguei lá, falei, ô, seu Quitério, olha aqui, eu trouxe uma abóbora aqui pra entrar no baile do beijo. Ele falou, pode descarregar aí, pode entrar pro salão e dançar à vontade. Tá, vai começar o baile, nós começamos cedo aqui, mas nós dançamos a noite inteira. E eu vou contar, viu, e eu entrei pra lá, moça tinha mais de trezentas moças. Homem tinha mil e quinhentos. Mas, gente, quando o sanfoneiro tocava uma rancheira, que eu ia pro lado de uma moça, já tinha três, quatro rapazes na minha frente. Eu falei, ai, ai, ai. E eles dançando e dando as bicotes, e eu encostado na parede. Não sobrava uma pra mim. Eu falei, será que eu vou perder minhas abóbras? Aquele tempo era lampião de querosene, que ilumiava o salão. Ah, olhei no lampião, lampião quase apagando, tava acabando o querosene. Eu falei, pois se apagar, que ficar no escuro, eu tarrar com a saída aí, carca um beijo. Ah, não deu outra. Acabou o querosene, ficou aquela escuridão. Eu saí lá pro meio do salão, cheguei num canto da parede, achei uma saída lá, mas dei um beijão. A linguinha dela tremia na minha. E depois que eu beijei, eu falei, ué, depois que voltar aí clarinho, não vou saber quem que eu beijei, que que vai adiantar. Eu vou marcar ela. Abaixei quietinho, peguei a ponta da saia dela e deu um nó cego. Mas deu um nó bem cego mesmo. Aí arrumaram tudo, o lampião ficou com tudo claro de novo. Eu comecei a procurar a moça com nó na saia, que ia achar nada. Aí chegou meu irmãozinho e falou, Barnabé, corre lá em casa que a avó tá louca, não sabe quem que deu um nó na saia dela. Ah, e o seguim? O seguim chegou no restaurante, sentou, o garçom chegou, falou, olha, o senhor vai me desculpar, mas nós não temos cardápio pra cego, e em que posso servir? O seguim falou, não tem problema, traz aí alguma cuia, alguma faca, que não foi lavada ainda, de algum alimento que vocês serviram, que eu já sei que tem. Aí o garçom pegou uma faca, que tava num prato em cima da mesa, entregou pro seguim, o seguim lambeu a faca, nossa, estrogonofe de frango, pode trazer que eu gosto. O garçom falou, barbaridade, que paladar, hein? Foi lá, trouxe o estrogonofe, o seguim comeu. Ah, outra semana, o seguim entrando no restaurante. O garçom, como já conhecia, já pegou uma faca lá, de um outro prato lá, que tava lá sem lavar ainda, chegou, entregou pro seguim, o seguim lambeu. Ô, hoje tem feijoada. Ô, adoro feijoada. O garçom falou, barbaridade. E assim foi, foi passando. Já umas quatro semanas, que o seguim tava indo, o garçom reuniu, os outros garçom, amigo dele, falou, hoje eu vou aprontar, que é cego. É, você vai ver. Aí ele foi lá pra cozinha, a cozinheira, era a mulher do garçom. Aí o garçom pegou uma faca limpa, e falou pra mulher dele, Nair, passa a faca lá naquele lugar, que eu vou aprontar com o cego. Ela falou, o que que é isso? Você tá louco? Ele falou, anda logo, Nair. Como ela era obediente, pegou a faca limpa, foi pra um canto, passou a faca naquele lugar, entregou pro garçom, o garçom chegou lá, entregou pro seguim, o sanguinho lambeu a faca, não vai me falar que a Nair tá trabalhando aqui. Não vai me falar que a Nair tá trabalhando aqui. Tchau. Tchau.